Três verdades sobre a sua concorrência que vão te deixar bem mais tranquilo para fazer o concurso da ESA e qualquer outro concurso militar que você for fazer aí na sua vida. Então, preste atenção nesse vídeo se você quer passar na frente de todo mundo, chegar no dia da prova e ficar bem tranquilo para fazer o seu trabalho. Vamos lá! Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal do Elite 1000. Se você não é inscrito, já clica aí para você se inscrever e receber conteúdos assim que vão te ajudar a ir bem nos concursos militares. Então, essas três verdades, direto ao ponto, preste atenção. A primeira delas é que a maior parte dos que se inscreveram para fazer os concursos militares, eles não querem ser militares de verdade, tá bom? Essa é a verdade. Eles se inscreveram por quê? Porque o pai mandou, porque a mãe mandou, porque meia dúzia de amigos se inscreveram para fazer, eles foram no bolo, mas eles não querem aquilo de verdade para a vida deles. Eles nem sabem ainda o que querem. Eles estão, em sua grande maioria, satisfeitos com futebol, com cervejinha, sabe? Com brincadeirinha, com videogame. Eles não amadureceram ainda para tomar uma real decisão com relação às suas vidas profissionais. Então, isso, infelizmente, faz parte da grande massa da nossa população jovem no Brasil, que demora a tomar decisões verdadeiras acerca da própria vida profissional. Ou seja, quando você vê aquele monte de gente no dia da sua prova, você pode ter certeza que essas pessoas não são uma concorrência real para você que estudou minimamente e se preparou de verdade. A segunda verdade sobre a sua concorrência é que eles não sabem estudar, tá bom? Então, aqueles que até já tomaram a decisão de seguir por essa carreira, por essa vida profissional, infelizmente vieram, assim como eu vim, e talvez você também, de uma base educacional fraca. Então, eles não sabiam estudar, eles não sabiam como escrever uma redação, como resolver um problema de maneira inteligente. Eles não fizeram curso, eles não buscaram orientação profissional. Fizeram do jeito como eles acharam que era para fazer. E é óbvio que isso não vai dar certo. Ou seja, você já diminui mais ainda aquela concorrência que parece ser gigante, mas você vai vendo que, aos poucos, ela vai reduzindo. E a terceira verdade sobre a sua concorrência é que eles não têm inteligência emocional. O que significa isso? Eles não sabem lidar com ansiedade, com medo, com a frustração, com a possibilidade das coisas darem errado, ou de não derem certo naquele primeiro momento. Então, essa falta de capacidade de lidar emocionalmente com esses desafios, vai fazer com que, até mesmo aqueles que estão bem preparados cognitivamente, cheguem no dia da prova e comecem a suar, começa a ter dor de barriga, começa a tremer, começa a ter vontade de sair dali e se livrar da prova logo. E aí, isso se traduz numa série de comportamentos e bloqueios cognitivos ao longo da prova. E aí, aquelas questões que ele estudou tanto, chega na hora do vamos ver, não sai. Tem branco, você já deve ter ouvido falar, né? Esquece. Depois ele chega em casa e ele, puta, eu sabia fazer isso aqui. Então, essa falta de capacidade de lidar com as suas emoções também leva muita gente pro barro. Ou seja, se você souber minimamente ter uma tranquilidade, respirar, olhar pra tua prova, se concentrar esquecendo de quem tá ao seu redor, se você pensar que aquele é só mais um desafio que você tá tendo na sua vida, dentre vários outros que você vai ter, alguns você vai vencer, outros você não vai vencer, mas que aquilo não vai determinar a felicidade ou infelicidade pro resto da tua vida, né? Então, se você tiver alguns pensamentos estruturados, coisas que a gente ensina muito aos nossos alunos aqui no Elite 1000, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na sua prova, você vai sentar lá, vai pegar aquele pedaço de papel e vai começar a resolver um monte de questão que foram as questões que você treinou ao longo do ano. Não vai ter muito mistério pra você não, tá certo? Então, o que eu quero que você saiba com essas verdades sobre a sua concorrência? Se eu pudesse fazer um grande resumo é, Nesse país, se você fizer minimamente o seu trabalho com esforço, com dedicação, mesmo passando por muitos problemas e dificuldades, você não tem concorrência. A sua concorrência é você mesmo. Por isso, não gasta um segundo da sua vida a mais pensando, nossa, e se der errado? E se eu não conseguir passar? Mas eu acho que alguém merece mais do que eu. Para com isso. Você tem sim total capacidade de ser aprovado nessa prova se você se esforçou minimamente, tá bom? E se você ainda vai fazer algum concurso, presta atenção, se prepare da melhor forma. Essa é a missão do Elite 1000, te ajudar a se preparar, tanto cognitivamente quanto de maneira emocional. Então, fica sempre conectado com o Elite 1000, que eu tenho certeza que assim você vai alcançar a sua vitória. E no dia da sua prova, não esquece dessas três verdades. Você vai ver aquele monte de gente, com toda certeza, um a dois por cento são aqueles que realmente vão estar concorrendo com você. Tenho certeza que você vai lembrar do que eu estou te falando, tá bom? Se esse vídeo fez sentido, te ajudou, curte ele e deixe aqui nos seus comentários. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê.